Olá gente, tudo bem? A parte do Senhor Jesus, para não perder o nosso costume rotineiro da série Evangelismo SPNT, quero hoje compartilhar algo com você acerca da Palavra de Deus, acerca do Evangelho, que é salvação de Deus para aquele que crê. E eu quero aqui compartilhar algo com você acerca da Palavra de Deus no livro de Éfeso, ou Efésios, no capítulo de número 6, do versículo 1º ao seguinte, vai tirar algo da parte de Deus, da Palavra de Deus, e trazer ao teu entendimento de uma forma bem sucinta e bem breve. Assim diz a Palavra do Senhor, Efésios capítulo 6, do versículo 1º ao seguinte, escute, Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. A honra, a honra, ela tem esse poder de trazer longevidade. O que é longevidade? Você sabe o que é longevidade? Longevidade está inteiramente ligada à durabilidade. Nós vivemos numa geração muito terrível, mas a gente vai para a Palavra, depois a gente vai concluir falando um pouco da nossa geração e o que está precisando a nossa geração fazer para se enquadrar na Palavra de Deus. Nós estamos diante aqui de um texto, um texto que, particularmente, se você observar, com uma ordenância muito linda e que requer um cuidado, que também ela remete com a instrução de semeadura. Porque para honrar é necessário-se de atitude, vigilância e sabedoria. Para que você possa honrar, você precisa se tornar conhecedor da prática que vai gerar o resultado, vai dar o resultado de honra. A honra, ela simplesmente não é só uma palavra, ela é a revelação de algo que se foi feito ou que tem sido feito. E o apóstolo Paulo, instruindo aos Efésios, ordena isso, orienta a igreja nisso, para que eles conheçam a Pai e Mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. A honra, ela está encarregada de gerar proteção na vida daqueles que é zeloso para com ela. Vamos, então, para o Evangelho? Eu quero te dar um exemplo mais profundo e de maior atitude de honra que você vai encontrar na história bíblica e em todas as histórias de todos os tempos. Vamos falar agora de um personagem chamado Jesus. Jesus se manifestou para dar luz ao mundo, para ser luz ao mundo e Ele veio com a missão, com uma profecia, com uma profecia de Deus para o mundo. Ele veio com a ordenância. Se você observar bem, como já falado aqui em outros vídeos, o Senhor Jesus veio com a responsabilidade de trazer a verdade de Deus para o mundo, e de ser o caminho. E mediante essa sua trajetória, Ele teve a oportunidade de permanecer ou de sair fora, porque Ele era livre. Mas em todos os momentos que o Senhor Jesus passou por diversas tribulações e provações, perdão, quando o Senhor Jesus passou por essas provações, ao mesmo tempo que a provação lhe provava literalmente para que Ele viesse abdicar, abrir mão do seu propósito, Ele escolheu permanecer honrando. E se você observar bem, a trajetória de Cristo Jesus, desde o início da sua vida, foi carregada de provações. Como a gente já falou em outros vídeos, o Senhor Jesus passou pela provação desde o ventre, passou pela provação depois de dois anos de nascido, quando os soldados ali do Heródio foi ali naquela cidade e matou as crianças que tinham a mesma faixa etária que Ele teria. Mas Deus deu vitória, o livramento para José e Maria e, consequentemente, a Jesus. Mais na frente, Jesus passa por outras provações. Quando começa o seu ministério, que Ele vai ter um contato em relacionamento com o seu discípulo, no intuito de gerar, de imprimir dele amizade. Os discípulos talvez não compreenderam a Ele, não se alinharam, não se comportaram no mesmo alinhamento de compromisso em honrar a Deus, porque Ele estava passando a conhecer a Deus através de Jesus. Talvez o Senhor Jesus encontrou em um momento ali de tristeza, de sentir-se abandonado em algumas horas, mas todavia Ele permaneceu honrando. E por causa dessa honra que Cristo Jesus demonstra para o seu Pai, que é Deus, Ele vai consumar maior do acontecimento, que é a sua cumpritude na cruz do Calvário. Ou seja, padecer pelos nossos pecados, padecer a nossa dor e sofrer as nossas enfermidades. E por essa razão, Ele foi chicoteado, pendurado no madeiro, foi escarnecido, rasgaram as suas vestes, lhe furaram com a lança e teve a série de acontecimentos terríveis que você talvez é conhecedor e se deseja conhecer mais. Peço a você que leia os evangelhos de Mateus, Marcos, João e Lucas. Você vai compreender mais acerca disso. E essa ação, esse acontecimento, gerou-se a morte do Filho de Deus. E Ele foi literalmente consumido pela morte. A morte o tragou naquele momento. Ele entregou o seu Espírito, o seu fogo de vida e foi sepultado. E para provar que aquele que honra o seu pai e a sua mãe tem longevidade, a Bíblia vai dizer que no domingo, quando Maria Madalena vai no seu sepulcro, quando chega lá, a porta fora removida e o mensageiro de Deus estava ali, dialogou com aquela mulher. E por certo, que aquele que fora morto em honra, foi ressuscitado para a eternidade de Deus. Só para que você entenda o que é honrar, o poder que tem a honra. O Senhor Jesus honrou o seu pai e Deus. E hoje é o Senhor Jesus de toda a eternidade. E para concluir, eu quero falar um pouco da nossa geração. A geração que não conhece a Jesus, a geração que não se atenta para Jesus. A geração que está diante dos seus olhos, que está diante da sua face, o caminho. Mas eles não querem pegar o caminho. Porque pensa, imagina que é perco de tempo, imagina que vão ter muito tempo e por essa razão ignora o caminho. E este caminho é Jesus, é a geração que ignora Jesus, ignora o conhecimento, ignora o honrar a Deus. A geração que ignora simplesmente honrar os pais que lutaram e pelejam por suas vidas. Que pelejam para lhe dar uma ótima oportunidade de vida. Cursar faculdades, arrumar um bom emprego, se tornar pessoas intelectuais. Pessoas capazes de lutar por uma bandeira verdadeira. A geração que não deseja honrar. E por certo, irão sim ser envergonhada. Aquele que não ama honrar irá de ser envergonhada. Mas eu quero te dizer para finalizar. Procure honrar os teus pais, literalmente tua mãe. Procure honrá-los. E mais profundo ainda, procure honrar o Deus que te deu a vida e que te sustenta. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Essa foi mais uma edição do Evangelismo SBNT.